Mano, é uma coisa que tem alguém pelo lado, você manja a rola. Você pode ser homem, você pode ser mulher, você pode ser cego, você manja a rola. Ah não, é, você sempre olha assim, opa, é... É, deixa eu ver qual é que é. É, inclusive eu tenho muito mania de, tipo, a rola vem assim, não, aí... Ontem, né, a gente tava falando bastante de rola, né? Lá na mesa, nós não... Rola de fulana desse tamanho, de fulana, e nós não olha a rola desse aqui. Aí, nós fica mostrando a rola, assim. Por falar em tamanho de rola, teve um ex roludo aí que te arrombou. Nossa. Desculpa, desculpa, desculpa. Então... Mas é verdade. É, foi a mais, é o ex roludo que te arrombou. Desculpa. É o ex roludo, porque ele teve o pinto pequeno, agora é ex roludo, é o ex... É o ex que era muito dotado, acho que era ex roludo. No meu, dos meus conteúdos, eu não tenho vídeo de anal, eu transando anal. Mas você faz anal. Sim. Tá. E tem com vibrador e tal, plug, mas com cara não. E aí, eu estava assim, né? Aquele momento que você vai... Descobrindo um novo caminho ali. E aí, tava muitíssimo excitado. Pensei, não, agora é a hora. Já tinha dado o cu antes, mas não pra esse específico, né? Tá, pro dotadão, pro latreo. Aí eu tô assim, não, eu tô muito excitado, então vai dar bom. Pá. Pá o quê? Saiu rasgando, meu... Vamos assim. Guarda, guarda aí, não quero. Mas ele não veio de cabecinha, de lambidinha, de beijinho, veio de pica dura? Cabeça. Cabeça pareceu uma bola de vida. Não, mostra pra câmera, como é que é o tamanho da cabeça? Cabeça. E não tem ombro, né? Aqui, faz na garrafa. Ó, a cabeça. Caralho, tá que pariu. Não tem como isso aqui vir de jeitinho, não tem jeitinho pra isso aqui. Tá. Mas o que que ele lubrificou, pelo menos? Lubrificou. Mas não no cuspe, né? No cuspe. Não, gente, mas é sério. Nem no creme de corpão. Eu acho que pra mulher fazer anal, a gente tem que estar muito, 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 muito excitada. Pois é, por isso que eu achei. Não, agora vai dar. Não, não 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 vai dar.